Bem, tivemos aqui a apresentação do novo Ministro da Educação, eu sou o Carlos Roberto Decotelli, o pessoal pode entrar no Google aí e ver o seu currículo, a sua vida e obviamente foi uma escolha muito difícil, porque tinham quatro que se apresentaram, voluntários, quatro pessoas excepcionais, entre elas um jovem que é o Renato Feder, do Paraná, secretário de Educação do Paraná, que faz um brilhante trabalho, então parabéns ao governador Ratinho por ter um secretário realmente qualificado como ele. E a opção acabou sendo pelo Carlos Roberto Decotelli, pela idade, tem um currículo mais extenso, mas também tantas virtudes quanto tem também para o outro lado ali o garoto Renato, entre outros dois que se apresentaram também como candidatos aí a ser Ministro da Educação. E foi uma escolha muito difícil, que todos quatro eram de um currículo excepcional. Então boa sorte ao senhor Carlos Roberto Decotelli, que é bacharel em Ciências Econômicas pelo ERG, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor em Universidade de Rosário da Argentina e pós-doutorado na Universidade de Vupert, Vupertall na Alemanha. Ok?